Música Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba Música Ai gente eu sou chata Vou cortar essa ponta aqui só para ficar igual as outras Música 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 Ufa os virginianos em casa Graças a Deus mira obrigado Música Música Vamos fazer esse croissant delicinha Para você surpreender aí a sua família Você vai falar assim Você não vai falar o seguinte Você não vai falar o que você fez Eu e você aqui não conta que eu também não conto Você só vai pôr na mesa Quentinho Nossa amor que delícia Mamãe que delícia O que é isso Põe ali na padaria comprar Depois que eles comerem e adorarem Você fala que você que fez Ai 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 Me deve essa Me deve essa Anota aí a lista de ingredientes Do nosso croissant facinho De chocolate Massa folhada Que você compra pronta Se você quiser fazer beleza Mas dá trampo Melhor comprar Prontinha Chocolate meio amargo Uma gema Para você pincelar E manteiga para untar Ai mira só isso Só isso Bate uma foto aí da televisão Para a gente fazer junto esse croissant Vamos lá Muito bom né Ó Única coisa que você precisa prestar um pouquinho mais de atenção Que eu como sou estabanada Também erro direto A massa do croissant Ela é muito delicada Muito delicada Então na hora de você manipular essa massa Você tem que tomar cuidado Porque ela rasga muito fácil Ela amolece muito fácil E quando eu fui comprar Eu vi que existem de vários tipos Existia uma que é de rolo Como se fosse um rolo de pastel Congelada E existe essa daqui ó Independente de marca tá gente Tô falando o que for mais fácil aí pra você Ó como ela vem Ela já vem assim Tá Ela já vem bonitinha Perfeita pra você começar Entendeu Essa daqui a gente deixou na geladeira De ontem pra hoje E hoje é só a gente começar a fazer Então vamos começar pelo seguinte Ó a descolar As fatias tá Vamos descolar as fatias Desse plastiquinho que vem É exatamente como A massinha daqueles pastéis Que já vem também individuais Tá Ó Você descola Como eu te falei Ela é bem delicadinha Ó gente Ela é Facinha de Rasgar Aí Você coloca aqui Vamos fazer algumas Vamos descolar a outra Essa parte é mais chatinha De descolar Mas vai dar tudo certo Ó Tem mais uma Tá vendo como ela é Ó Mas ela fica muito gostosa Gente Se você comprar a congelada Você deixa ela na geladeira Ou então Você Tira mesmo Na hora que você for fazer Tira umas horinhas antes Pra que ela fique Nessa consistência aqui Dessa que você tá vendo Tá Que ela não fique muito mole Mas ela também não pode estar congelada Tudo isso por quê? Você vai até conseguir fazer Mas você depois não vai conseguir O resultado legal Na hora de assar Tá Vou pôr mais uma aqui Vem cá menina Mamãe Que hoje é sexta né A gente pode comer Bem o chocolate Vamos cortar aqui Porque grudou essa Aqui Pronto Muito bem Aí vem o pulo do gato A gente vai cortar essas massas Em triângulos Tá Triângulos Então você pega a sua faca aí Ó Você vai fazer isso aqui Do meio Da parte de cima Olhômetro mesmo Pra ponta Da parte de baixo Depois a mesma coisa E depois uma vez ao meio E depois uma vez ao meio Ó Mais uma vez aqui ao meio Aqui Tá Então vão ficar Um Dois Três Quatro Triângulos Vou fazer de novo aqui ó Vem comigo Do meio Pra uma ponta Do meio Pra outra ponta E uma vez No centro Vamos lá Faz isso em todas elas Por isso que eu gostei dessa daqui Que já vem dividida As fatiazinhas Por causa disso Porque a gente consegue Já fazer Se você for comprar A que vem No rolo Você vai Ter um pouco mais de dificuldade Mas também dá Tá gente E agora A gente vai derreter O chocolate No microondas Se você nunca derreteu O chocolate Vou te falar o seguinte Tem que ir devagar E tem que sempre Mexendo esse chocolate Tá Porque ele engana Gente Ele acha Você olha E acha que ele não derreteu E ele derreteu Então eu vou pôr um pouco aqui O suficiente Eu acho que pra hoje Vamos pôr no microondas Por 20 segundos Vamos devagar Vou pôr 30 Vou pôr 30 Porque eu sou corajosa Enquanto isso Pega uma forma E vamos untar Com margarina Manteiga Azeite O que você tiver aí Pra gente colocar ele Tá Vamos untar ela Bem bonitinha Que a gente não gosta De croissant grudado Né gente Pra depois tirar Vamos dar uma olhada No chocolate Ficou 30 segundos Olha o que eu falei pra você Ó Ó Parece que ele tá Inteiro Mas ele já começou A derreter Vamos lá Mais 30 É assim mesmo Vai de 30 em 30 Que uma hora Chega lá Tá vendo que tá quase Né Tá quase Então vamos pôr mais um tico Vou pôr mais 10 12 12 Só pra E a vontade De enfiar essa colher na boca E a vontade Ah Deixa o seu forno aquecendo Tá Deixa ele já aquecendo Porque a massa folhada Ela Ela não curte muito Mudanças Bruscas Bruscas de temperatura Então Deixa ele aquecendo Tá tudo Ai ai Agora chegou o grande momento Chocolate derretido A gente merece né Nessa sexta-feira Vocês não acham gente? Ó Vai pegar o chocolate Um pouquinho Não põe muito Porque ele Vaza Na hora Que tiver no forno Tá E você vai colocar um pouquinho Na parte Maiorzinha A partezinha mais larga Ó Tá Agora você vai fazer Isso daqui Bem devagarzinho E pronto minha amiga O seu croissant está pronto Essa massa Ela é simples de trabalhar Mas é como eu falei no início Ela é Chatinha Ela é delicadinha Se você puser muito chocolate A gente fez esses daqui ontem né Pra deixar prontinho E também pra testar Na hora que a gente colocou no forno O chocolate ele vaza Eu gostaria também de fazer um teste Mas a minha produção é chata Não deixou Com Como chama? Um creme de avelã né A Nutella A Nutella Né Você ter uma Nutella em casa Você acha que também daria certo Só não dá certo Pra você jogar por cima Que eu também vou te ensinar Depois como é que faz Você imaginava que era assim gente Que ficava o formato do croissant Eu nunca parei pra imaginar isso É muito mais simples do que a gente imagina Não é? Olha isso E fica bom viu Fica bom Se você quiser fazer ele maior Né Também Eu acho que daria Pra fazer talvez dois triângulos né Aí eu já não sei A maneira que você teria que Cortar a massa Porque o triângulo é que faz ficar No formato Do croissant Na hora que enrola Mande o seu whats Participe do programa Ai que coisa Deu mais bonitinha né Ih Nini Ele fica delicadinho gente Dá pra ficar inteiro na boca Fica assim ó Vamos quebrar essa gema aqui Peraí que eu já volto aí tá Vamos lá Geminha Ó Eu vou mostrar pra vocês aqui O seguinte Gema Mistura Pincelzinho E eu vou pincelar Nos croissants tá Porque essa gema aqui Que vai deixar Ele ficar douradinho Vou começar aqui Pra você ver ó Pincela direitinho Porque gente Onde não pincelar Vai ficar branco Tá Essa massa é assim Ó Depois Essa parte aqui Eu vou mostrar pra vocês ali Porque que é importante Passar bonitinho Porque é aquilo que eu disse Onde você não passa Ele não vai ficar douradinho Tá Tem gente que prefere Passar também Uma outra opção É o melado Você também pode passar o melado Que ele também dá certo Tá Outra dica Coloca num forno Num põe tão quente Não vai colocar 180 200 Não Porque ele fica cru Tá Ele precisa cozinhar De dentro pra fora Pra ele folhar bastante Então Eu aconselho 160 Por aí E você fica sempre de olho Porque de uma hora pra outra Ele também entorra Tá Beleza Só uma dica Aqui Deixa eu tirar daqui Bob posso Passar pra cá Ó Essa partezinha de fora Que você tá vendo aqui Essa decoração Que que você vai fazer Você pôs no forno Ficou pronto Tirou do forno Coloca no lugar Onde você vai querer comer Aí você pega a colher Dá uma sujadinha nela Se você vir que O chocolate já tá meio durinho Põe mais 10 segundinhos No micro-ondas E faz isso Ó Tá Por cima Dele Isso aqui ó Pra você ter uma ideia A gente fez ontem Pode fazer mais Vai sujando assim Ó Tá Vamos sujar Esse aqui eu vou sujar bastante Tá Sujar um aqui bastante Pode sujar assim também Se você quiser ó Tá Pode sujar assim também Não tem problema não Ai delícia de vida Meu Deus Muito obrigada Um ótimo final de semana Pra você Faz o croissant no fim de semana Ficou maravilhoso Faz aí no final de semana Depois você me compra Não joga fora de chocolate Não Faz assim que eu tô fazendo Porque a vida é muito curta né Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri